Quando eu me converti em decano da Universidade de Facility Management e da Universidade de Gronin, isso faz uns sete, seis anos, não sabia muito bem o que era o Facility Management. Devo admitir. Agora, seis, sete anos, oito anos depois, acho que sou um dos maiores fãs, fora Tony, claro. Facility Management é uma profissão perfeita. Descobri na Holanda, mas acho que uma escapada na Europa é uma escala global. É uma profissão fantástica. Eu acho que parece tão boa que é muito diferente em cada país. E aqui é um dos maiores desafios e uma das maiores razões que eu decidi apresentar como candidato para presidir. Euro Facility Management. Acho que é um propósito fantástico unir a Europa, ou pelo menos colaborar com a Europa. também unir as etapas de desenvolvimento do Facility Management dentro da Europa, mas fora da Europa também. é uma escala global. Por que é tão bonito? Acho que a essência está em um modo que podemos aprender muito dos demais. Se a nível internacional de Facility Management há de ser conhecido como profissão, e todos sabemos que o Facility Management está em todas as partes. Não há um país sem uma organização que possa funcionar sem Facility Management. Simplesmente porque a questão é, sabe o que está acontecendo do que está passando de maneira mais profissional que podem, mas acho que estão acontecendo da sua maneira, e isso é muito interessante. Um amigo da Holanda sempre me disse que facilmente cada pessoa que eu conheço é sua mãe. Por exemplo, o que me ha traído, um dos melhores managers que seria minha esposa, Elsa, mãe de seis crianças, seis crianças que, como sempre, têm nascido em um matrimônio e de um amor. Assim que é o primeiro Facility Management que conheceram. Mas se viajam ao redor do mundo, verão que há muitas interpretações, descrições sobre o Facility Management. Descrições sobre o Facility Management. Assim que me perguntam, os membros da EuroFM, como pode ajudar para começar uma certificação europeia sobre Facility Management? É bastante difícil de conseguir, porque cada país tem o Facility Management em uma etapa diferente de desenvolvimento. Diferentes definições em cada país. Aí está o desafio. Mas fizemos isso, e fizemos isso muito baseado em uma ideia muito simples sobre Facility Management. Já apresento essa de forma anterior, e baseado em uma definição de FM sobre Facility Management. E é que o Facility Management é basicamente sobre pessoas, lugares e processo, com a técnica como vínculo que une todo. também decidimos hoje que, hoje em dia, pessoas, planeta e benefícios, com essa mentalidade, se desenham um vínculo entre todos. Vemos que qualquer Facility Management, agora e em qualquer futuro, deve ter em conta as habilidades e o conhecimento em todos os aspectos. acho que é importante, porque, hoje em dia, todo mundo ainda se define o FM bastante frequentemente com apoio ao negócio nuclear de uma organização. Nós vemos, especialmente na Holanda, que é muito mais integrador e que realmente parte do seu negócio nuclear de uma organização, o agregar o valor do produto ou serviço dessa organização. Acho que é uma coisa muito importante para entender. Também ha sido uma base de standard europeu sobre Facility Management. Como eu havia falado antes, esse standard ha sido a base de nossa certificação de Site Manager encargada aqui na Europa. Não falarei sobre todos os detalhes da certificação Euro-FM, porque poderia passar toda a tarde falando e só tenho 15 minutos. Tendemos desenvolvida essa certificação para encargar as obras. para as pessoas que basicamente já estão trabalhando na indústria Euro-FM, isso seria nosso objetivo. Também estamos desenvolvendo um teste de competência para que vocês também podam determinar se necessitam algum certificado desses. estamos pensando para conseguir que os países europeus queiram tener esses certificados para poder demonstrar a qualidade de sua profissão. Assim que eu acho que esse certificado é um bom primeiro passo para começar com os certificados com que apresentou Tony Keats antes. A gente decidiu fazer uma descrição sobre o trabalho dos encargados. Por que estamos dizendo isso sobre o encargado? Por que se diz que o Facility Manager tem um problema diferente em conotações diferentes, inscrições em outros países? Não seria um problema em Holanda. Temos já 7 mil alunos que estão estudando Facility Manager. Temos vários alunos de pós-grado, master, muita formação nesse âmbito. Também temos muita gente jovem no âmbito interprofissional e muitas mulheres também. Pereson significa que os países do mundo assim que decidimos fazer uma coisa, uma descrição dessa profissão. e definir quais são as principais obrigações e competências do encargado. Basamos nessa descrição que vem na tela que a essência é o Site Manager. É um vínculo importante entre os gestores imobiliários, os serviços de Facility Manager e os inquilinos. se tem em conta que o Standard Europeu N15-221, que seria o Standard em que basamos toda essa informação. Sabemos que esse Standard já está basado na ideia de que um Facility Manager tem mais coisas que fazer do que só administrar um edifício. então um Standard Europeu N15-221 se define em certo número de áreas que cada Facility do mundo deveria conhecer e está formado nesse âmbito. Hemos organizado como falei antes uma petição de nossos membros para ajudar a fundar esse certificado e fizemos em colaboração com a Sociedade Austríaca de Gestão Imobiliária. Mas sempre estamos intentando que esse certificado seja compatível com as associações locais em cada país. E é um fato que sempre temos que assimilar os estándares nacionais. Por isso, deve ser que cada idioma, cada país deve estar envolvido sempre com uma colaboração entre EuroFM e as associações locais. O corpo certificatório que define cada coisa com a competência da profissão como as ferramentas, as perguntas, os processos de avaliação. E, claro, nós vamos ter certeza que há um sistema de segurança sempre temos em conta que a qualidade seja a máxima. Não se preocupe, eu mostrarei tudo isto, mas verão que as distintas cores representam distintas competências que se basam nas distintas áreas do 15-2-2-1. em todas as categorias se desenvolvem perguntas para o certificado de site manager. Deveriam ter conhecimentos e habilidades em todas essas competências. como eu tinha falado antes, sempre é um processo assim que não faz falta que nos mudem a sede principal da Euro FM para conseguir o certificado. Se não sempre sai a seu próprio país e seu próprio idioma. Óbvio, também trabalhamos com a companhia tecnológica que nos dá a base de nossos dados com as perguntas. Nesta base é um teste de respostas múltiples. Devo falar que antes consegui responder as perguntas quando se apresentava pela primeira vez em alemão. Tenho que reconhecer que me custou bastante. Mas posso colocar a desculpa que foi porque estava em alemão. Ainda estou esperando a tradução holandês ou inglês porque me sinto mais cômodo em estes idiomas. Como se pode ver, no dia 28 de abril deste ano, 2014, os primeiros dez candidatos que tentaram completar o certificado, cinco deles aprovaram. assim que eu posso falar que não é um certificado que como decimos na Holanda que se pode fazer com dois dedos no nariz. Isso não é um exame que requer conhecimentos, habilidades e competências em facilidade. A primeira tentativa foi na Áustria e também temos alguns acordos com Romênia e Itália também por própria pedição própria das diversas associações locais e regionais. Se estão interessados em nossos certificados em conseguir esse exame em seu país, não duvidem em contatar com o EuroFM ou podem conseguir através da nossa página. Não encontrarão nenhum problema. com isso estou falando dos benefícios de ser um membro do EuroFM. Eu acho que há que reconhecer como falou o Luiz que o EuroFM é somente uma rede. Como organização nosso objetivo é atrair práticas a companhias e associações para juntar com os institutos educativos e instituições dedicadas à investigação. Juntar-los para que uma rede possa desenvolver certos projetos e nós somente uma organização podemos facilitar tudo isto. e o resultado final dessa organização há sido basicamente que temos informes que dizem que as universidades que estão desenvolvendo programas de verão e inverno onde os estudantes do nosso mundo possam conhecer e intercambiar conhecimentos sobre Facility Manager. Em este momento estamos intentando criar um consórcio de grandes companhias e universidades de ciências aplicadas para que formulem umas petições de financiação europeia para projetos sobre a FEM e acho que podemos obtener o êxito nesse aspecto. Esta rede EuroFM ha demonstrado sua importância assim que conhecer as pessoas construindo pontes abrindo a mentalidade de uns aos outros pero sim essa actitude de dizer os demais como deveriam conduzir só facilmente se não um espírito de intercâmbio. assim realizamos seminários ademais de uma conferência anual sobre Fester Manager que este ano será a princípios de junho em Berlim. Em 2015 ele pode dizer que será em Glasgow. Creio que para a Summit será uma coisa boa. como é falado antes como é falado porque decidimos porque decidimos que EuroFM não é atados a ninguém mas sim aberto a todo mundo esse é um princípio básico de EuroFM essa também essa também é a razão porque sempre colaboramos intensamente com IFMA por exemplo sendo uma associação internacional de FM outra vez gostaria de dar muito obrigado a organização por convidar-me David deve ser muito bom facilmente porque o tempo que deixamos em Holanda está muito melhor agora muito obrigado